Olha a oportunidade que eu estou trazendo para vocês e é a primeira vez que eu trago para o canal kit. Vocês sabem que muitas pessoas aderiram à moda do kit, kit sacoleira, e hoje eu trouxe para vocês o kit sacoleira aqui direto de Goiânia, Goiás, da Cida Moura Modas. A Cida Moura Modas é uma fabricante de roupas femininas que já trabalha conosco no canal há anos e dessa vez ela inovou e trouxe para vocês o kit sacoleira. Como que funciona o kit sacoleira? Dentro do kit, que é exatamente esse kit que eu vou pegar aqui para vocês, olha só gente, dentro desse kit vai conter 20 peças variadas, tá? Vai sair com preço excelente, qualquer peça dentro do kit vai sair apenas 20 reais no atacado. Como que funciona o atacado? É comprando o kit. O kit, amiga, vai sair 400 reais, sendo que dentro desse kit vai peças variadas, vai um total de 20 peças contendo 5 conjuntos, olha que legal gente, contendo 5 conjuntos de short com o cropped ou a blusinha, né? Vai conter nas outras 15 variantes entre pantacur, macacão, vestidos, calças, enfim, é uma variedade muito grande. Quando vocês entrarem em contato com a equipe do logista, ela vai explicar certinho ali para vocês. Vale super a pena, viu pessoal, estar comprando o kit, se você for analisar, dá para você iniciar o seu negócio próprio, porque, olha, 20 peças variadas é uma quantidade muito significativa, né? Para você já começar e iniciar o seu negócio. Lembrando que a Cida Moura Modas envia Paga Tudo Brasil através de transportadora, correios, excursões na região da 44, ela facilita a entrega para vocês, a aéreo, do jeito que ficar bom para você cliente. A forma de pagamento é através de transferência bancária, depósito e PIX também, né? Porque hoje todo mundo está fazendo PIX, né amiga? Então, eu sou a Polly Mendes e eu vou apresentar o kit agora para vocês, vai ser um prazer apresentar essa novidade aqui no canal. Eu separei, inclusive, algumas peças aqui atrás, tá? Que são peças que provavelmente vai dentro do kit. Mas aí, gente, o que eu tenho que deixar bem explicado isso aqui? Não quer dizer que você vai comprar exatamente as mesmas que eu estou apresentando, porque é de acordo com a disponibilidade do logista, tá? Não tem como, por exemplo, você falar assim para a lojista, não, eu só quero 20, mas eu quero 20 vestidos igual a esse. Não, é o que ela colocar no kit. Mas você vai entender, porque ela vai mandar tudo variado para vocês. Olha só, no kit vai peças variadas, né? De tecidos variados também. Quando vocês entrarem em contato com a equipe do logista, ela vai explicar para vocês, né? Tudo que vai possuir ali dentro do kit, ok? Lembrando que é 400 reais, se você for calcular, o precinho sai apenas 20 reais. Gente, a Cida Moura Moda já é bem conhecida por vocês, então assim, é uma loja idônea, que já trabalha há muito tempo com vocês e assim, acaba que sai mais barato, né? Você comprando no kit, porque você consegue diminuir custo, né? Aqui de algumas peças, então isso é bem legal. Olha, tem vestidos variados, macacão, eu estou trazendo aqui essa pegada de vestidinho. Tem também o macacão, esse macacão inclusive é de viscolaicra, tá? Tem ponteira, ó, atrás dele aqui, super legal. Então são modelos variados, tá? E a única vantagem é que você acaba diminuindo o custo de algumas peças. Porém, não tem como você escolher. Então esse é o estilo de trabalhar com kits, tá? Eu vou ir pegando aqui, eu separei algumas peças, né? Abri o outro kit, peguei essas peças e coloquei aqui para mostrar para vocês. Vocês vão encontrar também, tá? Por 20 reais que vai sair esses conjuntos. Essas peças, né? Esses conjuntinhos de crópede e bermudinha. Essa malha aqui é a malha canelada, né? Vocês viram que tem malha canelada, viscolaicra, entre várias outras, tá? Tem várias peças variadas aqui na loja. Então assim, é uma variedade muito grande. É a primeira lojista, tá? Aqui de Goiânia, Goiás, que vai trabalhar com vocês com kit na modinha. Porque é comum a gente encontrar kit, mas não para modinha. A gente encontra kit, geralmente, de infantil. Modinha a gente quase não vê. Ó, mais uma peça aí. Gente, se você for analisar, vai sair 10 reais cada peça. Sairia muito barato, né? Lembrando que você não tem opção de escolha. É importante eu reforçar isso para você, porque não tem como você falar, não, eu só quero 20 mesmo, mas eu só quero 20 desse, desse, desse. Não tem como, tá? Para comprar o kit não tem opção de escolha, não, ok? Ó, qual é a vantagem do kit? Acaba, gente, que você consegue comprar algumas peças que você leva vantagem, que geralmente, por exemplo, uma peça longa que sai de repente a 30, 35. Só um exemplo. Você comprando o kit, ela cai para 20 reais. Então, ela fica um preço padronizado, ok? Temos também várias opções aqui de conjuntos. Olha esse conjuntinho aqui também, tá? Ele é um conjuntinho de crepe de malha. Então, é só para vocês verem mesmo que tem para todos os estilos, né? Estão peças, assim, que estão saindo com um preço muito convidativo. Ó, muitas variedades. Olha esse daqui. Vestidos, né? Floridos, com flores, geométricos. Tem para todos os estilos mesmo. Ó, com babado, variedade, amiga. Eu vou te dizer, viu? É o que mais tem por aqui. Olha esse estilo desse macacão, amiga. Ele é um macacão super diferente. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Esse macacão também vai no kit e vai sair bem acessível, tá? Então, se você for analisar, dá para começar um negócio, né? Com um kit desse. Porque 20 peças dá muita coisa e, ó, sai bem acessível. E para concluir aqui com vocês, visando que o que mais tem aqui é variedade, tá bom, minha amiga? Mas, você pode, né? Comprar aí kits variados e você vai conseguir rentabilizar bastante. Lembrando que 400 reais é o preço do kit, sendo que cada pecinha, se você for calcular, vai sair 20 reais. E se você for calcular aí nos conjuntos, é como se você estivesse pagando apenas 10 reais em cada peça. O kit vai todo organizadinho, embaladinho, tá? Como vocês estão vendo. E vai... Tá cheiroso o kit, gente. Tô sentindo um perfume daqui do kit dela. E, assim, é o kit pronto esse aqui, tá? Tá do jeitinho que ela mandou aqui para a gente, para vocês terem uma noção de como vale a pena. Espero que vocês tenham gostado, porque é uma novidade, né, gente? É uma novidade. Eu acho que vale vários likes. Conta aqui para mim embaixo se você gostou da ideia, o que você achou. Me conta aqui nos comentários, tá? Vamos interagir, gente. Eu vou ler seus comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar nas notificações, tá? Porque, assim, você recebe tudo em primeira mão. Muito obrigada por terem assistido. Boas cumprinhas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!